E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bacana? Este vídeo de hoje está imperdível, vou mostrar como que eu crio os meus prompts para os meus canais de uma forma simples galera, muitas pessoas vêm aqui no nosso grupo aqui no chat, no Telegram e me perguntam como que eu crio os prompts dos canais, alguns prompts que eu trago para vocês em vídeo e hoje eu vou entregar para vocês como que eu faço esses prompts, não tem mistério nenhum vocês vão ver como que é simples criar um prompt aí de sucesso para poder viralizar o canal de vocês então a primeira coisa que nós vamos fazer é abrir aqui o nosso chat GPT uma vez que vocês abriram o chat GPT Plus, vocês vão vir aqui em explorar GPTs aqui nessa guia aqui para você fazer a busca, vai pesquisar por este nome aqui, prompt mestre 2.0 vai escrever, vocês vão achar ele, clicar em cima, dar um start beleza, aqui nós já estamos na tela do prompt mestre e aí logicamente o mínimo de prompt é que você tem que dar, até mesmo para ele poder criar um prompt bom para vocês então vocês vão ver como que é simples vou pedir para ele criar por exemplo um prompt para um canal de oração para criar-se um roteiro de um vídeo de oração então vamos lá coloco aqui ó, crie um prompt para um canal de oração do YouTube quero quero que esse prompt seja para gerar uma oração humanizada de aproximadamente 8 mil caracteres inicie com uma passagem bíblica com com uma reflexão e depois finalizando com uma oração e deixe entre e deixe entre parênteses para o usuário colocar o título da oração importante você estabelecer que essa oração vai ser feita por um profissional como um um teólogo depois nós vamos ir aqui corrigindo pessoal um teólogo com vasta experiência em roteiros bíblicos se necessário se necessário pergunte ao usuário se o mesmo se o mesmo quer continuar a oração de onde parou caso de onde parou evite palavras como divino divino copiar aqui divina pai celestial pai celestial no prompt deixe claro sempre usar o nome Deus ou Jesus Cristo e não palavras similares pessoal logicamente isso aqui eu tirei da minha cabeça como eu tenho uma experiência já em canais de oração é bom vocês fazerem isso aqui de forma clara pessoal para que até mesmo o sistema que consiga saber o que você está querendo que ele gere um prompt para vocês uma vez que vocês tem o prompt em mãos aí depois meu amigo para vocês fazerem roteiros fica muito mais fácil então eu vou vir aqui corrigindo e aí eu vou dar o enter aqui para ele gerar esse prompt para nós vamos ver aí ele me fez cinco perguntas aqui pessoal você pega isso aqui cola aqui sempre escolha uma passagem diferente oração de agradecimento há um aspecto particular da vida espiritual que você gostaria de enfatizar nessa oração não você prefere um estilo de oração formal ou informal existe algum evento ou situação atual que você gostaria de abordar nessa oração posso colocar aqui oração sobre cura e libertação e aqui pessoal ele está me dando o prompt olha que top e aí quem está perguntando já me deu aqui o prompt o prompt está prontinho aqui galera esse aqui é o prompt começa aqui está vendo e aí quem está me perguntando você quer que eu analise e critique para tomar tornar o prompt final melhor ainda vou colocar que sim sempre pode melhorar ele está perguntando se isso aqui que ele gerou quer que incorpore no prompt inicial vou colocar que sim e aqui pessoal nós já temos o prompt eu vou copiar ele vou abrir uma nova página aqui e aqui eu vou começar aqui então haja como um teólogo com vasta experiência em roteiros bíblicos e especialista em linguagem formal tarefa passagem bíblica escolha uma passagem bíblica diferente a cada vez como ponto de partida para a reflexão e a oração reflexão faça uma reflexão sobre gratidão aí que você poderia colocar qualquer coisa gratidão cura e libertação qualquer tema que vocês quiserem conectando a passagem escolhida com a temática da cura e libertação usando uma linguagem acessível e envolvente oração desenvolva uma oração focada em agradecimento aqui vocês podem mudar pessoal pode ser um pedido de oração pode ser o que vocês quiserem manter a oração com cerca de 8 mil caracteres usando uma linguagem formal e próxima do público use o nome deus ou jesus cristo ao invés de palavras como divino ou pai celestial detalhe importante se a oração chegar ao limite de caracteres antes de terminar de forma natural e integrada pergunte ao usuário se gostaria de continuar essa oração no próximo vídeo título da oração aqui vocês vão colocar o título exemplo inicie com uma passagem bíblica porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês aqui está colocando alguns títulos pessoal reflexão inicie uma reflexão sobre como essa passagem se relaciona com gratidão e a esperança em tempo de cura e libertação utilizando uma linguagem formal e relatable então a oração começa a oração focando na gratidão pelas bênçãos recebidas na fé pela cura e libertação e conclua com um pedido sincero de orientação e força mantendo o tom informal e próximo então eu vou copiar daqui pra cá vou colar aqui o nosso pronto não não aqui aqui no chat GPT agora normal vou colar ela aqui vou colar o título Deus vai lhe curar de todas as feridas confie nele vamos ver o que que ele vai trazer pra nós agora o chat GPT normal então ele começou com a passagem bíblica olha que bacana fez uma reflexão olha que show pessoal uma breve reflexão e aqui ele está escrevendo a nossa oração ele me perguntou ainda se eu gostaria de continuar essa oração no próximo vídeo vou colocar sim quero que continue apenas a oração de onde parou com mais cinco parágrafos de oração dando sequência a última oração apresentada que antes disso eu vou copiar isso aqui e vou dar vou dar um enter aqui olha que bacana pessoal eu vou copiar aqui agora vou salvar vou vir retirando algumas coisas isso aqui eu não preciso a reflexão aqui posso tirar aqui aqui eu vou corrigindo algumas coisas como eu coloquei informal pessoal por isso que ele está falando essas palavras de gírias aqui eu tinha que ter colocado formal aí começa aqui deus para me trazer a cura que eu preciso e aqui eu tiro esse por último deixo assim trago para cima vou copiar esses parágrafos eu poderia ter colocado aqui até dez pessoal mas só para teste mesmo e colo aqui pintar de amarelo olha que bacana que ficou então ele começou aqui porque sou eu que conheço os planos que tenho para você diz o senhor planos de fazê-los prosperar e não de causar dano planos de dar vocês esperança e um futuro Jeremias 29 11 olha só essa passagem de Jeremias que coisa poderosa né pode ver pessoal que está falando informal logicamente se fosse formal eu não ia colocar esse né aqui aqui deus está falando direto conosco é como se ele tivesse dando um toque sabe dizendo ei eu estou aqui pessoal ele está escrevendo assim porque eu coloquei informal eu errei lá eu tinha que ter colocado formal porque é como se eu estivesse conversando com um amigo meu por isso que está escrevendo dessa forma aqui então na hora você for fazer o prompt por exemplo te perguntar lá você pede para ele escrever de forma formal ok e aqui então ele vai explicar a passagem depois ele vai fazer a oração né então começaria aqui ó deus primeiro quero começar te agradecendo obrigado por cada momento até mesmo aqueles mais cabeludos ele está dessa forma pessoal como eu falei com vocês porque eu pedi informal porque até neles eu sei que você está comigo obrigado pelas pessoas incríveis que você colocou na minha vida pelos momentos de alegria e pelas lições nas horas difíceis agora Deus eu venho pedir a tua ajuda para curar as feridas as feridas que eu carrego aquelas que às vezes nem mesmo sei que tenho você conhece cada canto do meu coração cada dor escondida cada sonho adiado eu confio em você Jesus Cristo para me trazer a cura que eu tanto preciso seja do corpo da mente ou do espírito tá vendo pessoal como não tem dificuldade para vocês narrarem as suas orações aí então é isso aí pessoal esse chat prompt 2.0 ele é muito bom para criar-se prompt para nós seja qual nicho for se vocês souberem empregar esse chat eu tenho certeza que vocês não vai ter mais problema para criar chats da forma que vocês estão precisando show demais pessoal o vídeo vai ficando por aqui um forte abraço até o próximo vídeo valeu galera